Cada vez mais, a mulher vem conquistando o seu merecido espaço na sociedade. Também no judiciário, a mulher cumpre um papel fundamental, aprimorando a nossa justiça com sua sabedoria, determinação e sensibilidade. Nossos parabéns a todas as mulheres alagoanas, em especial as que fazem da justiça o seu ofício e missão. Confira a programação especial do Tribunal de Justiça para o Mês das Mulheres. Poder Judiciário de Alagoas. Foi a vontade de fazer justiça que me levou a ingressar na carreira de direito e me trouxe até aqui. As palavras foram ditas pela juíza Catarina Ramalho, em janeiro deste ano, quando tomou posse como desembargadora. Mas uma solenidade nesta semana que passou, deu a mais a esta mulher o ato solene que a ocasião merecia. Catarina Ramalho passou a ser a terceira mulher a compor o Colégio de Desembargadores do Tribunal de Justiça de Alagoas. A posse solene aconteceu no plenário da sede do Poder Judiciário de Alagoas. Desembargadores, amigos e familiares foram prestigiar a mais nova integrante da corte alagoana, Maria Catarina Ramalho. O desembargador Tutmés Airan deu as boas-vindas, destacando a honestidade e a sensibilidade da colega. Maria Catarina Ramalho foi a segunda juíza de Alagoas. Desde janeiro, pelo critério de merecimento, é a terceira mulher a ocupar uma cadeira no pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas. Desde que iniciei minha carreira de juíza, que eu sempre sabia que ia assumir responsabilidades muito fortes. E tanto como juíza, como agora como desembargadora, eu continuo assumindo esse encargo. E essa responsabilidade eu acho bom. É um desafio até. Você começar a trabalhar, você começa, pega uns autos, quando eles chegam, você vai examinando aquele caso, como você vai decidir, você sabe que vai resolver uma questão. Então essa responsabilidade, eu sei que é inerente ao cargo, então ela não é pesada. A desembargadora esteve à frente da comarca de Água Branca durante 10 anos e também atuou em Porto Calvo. No segundo grau, pretende incentivar a conciliação. Eu acho importantíssimo, você evita que aqueles autos demorem mais. Evita mais aquela espera, a pessoa, o constrangimento das partes, não se chama a luz, tenta uma conciliação. É isso que eu pretendo continuar a fazer.